Música Olá belas, tudo bem com vocês? Maio é o mês das noivas E pra comemorar esse mês tão especial Pra você arrasar no seu dia Eu fiz essa linda decoração Inspirada para as noivas Essa é uma nail art super fácil de fazer É bem delicada E com certeza vai deixar você com as unhas lindas Para comemorar o grande dia Porque no casamento não basta estar apenas Com a maquiagem bem feita, o cabelo e o vestido Tem também que estar com as unhas impecáveis Pra arrasar no grande dia Então vem comigo conferir o passo a passo Música Bom meninas, pra começar Com o esmalte branco Eu vou passar duas camadas na unha do dedo anelar Música Depois de pintar a unha do dedo anelar Nas outras unhas eu vou fazer a francesinha Com as francesinhas prontas Usando o pincel longo fino e o esmalte branco Eu vou fazer uma linha bem renta as francesinhas Música Na unha do dedo anelar que eu pintei de branco Eu vou passar uma camada do esmalte cintilante Para fazer as flores Eu vou usar a tinta de tecido rosa pink E o pincel fino Número 01 Aqui no canto da unha na parte de cima Eu vou fazer três bolinhas Pra ser as rosas Para fazer as pétalas das flores Eu vou misturar um pouquinho da tinta de tecido branca Com um pouco da tinta rosa Assim eu vou deixar um tom de rosinha um pouquinho mais claro Pra poder fazer as pétalas E se destacar bem na flor Música Com a tinta misturada Eu vou fazer as pétalas Música As flores já estão prontas Então com a tinta verde E o pincel fino número 01 Eu vou fazer as folhas Música Para dar mais destaque na decoração Com a tinta dourada E usando o mesmo pincel fino Número 01 Eu vou fazer algumas bolinhas Sortidas aqui no cantinho da unha Música Nas unhas que estão feitas As francesinhas Eu vou passar duas camadas Do esmalte renda Música Para fazer com que a decoração Dure mais tempo Eu vou passar em todas as unhas Uma camada do extra brilho Música Agora eu vou finalizar a decoração Colando nas unhas Uma pedrinha de strass Em formato de girassol Essas pedrinhas vão deixar as unhas Ainda mais lindas Música E pra finalizar Eu vou fazer a limpeza Com algodão Palito de unha E acetona Música 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 Bom meninas E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica Dessa decoração Como eu disse Essa é uma decoração Super fácil de fazer E com certeza vai deixar você Com as unhas lindas E se você gostou Não esquece de deixar o seu gostei E compartilhar esse vídeo Muito obrigada pela sua companhia Um super beijo E nos vemos no próximo vídeo Música 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 Música